Música Aquilo parece outra coisa Música Valeu 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 Só nós trazemos coisas diferentes Música 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 não fugas falta o fogo falta o fogo não, aqui as peças se conseguirem então está a transformar o cabelo está a ficar todo castanho, estão a pintar, não sabes não fez o espelho, quando chegares a casa a mãe vai te bater não, estou a brincar é minha amiga do oitavo ano tá aí igual foi tá aí ai ó